Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olha isso! Eu me assustei! Essa foi boa! Eu me assustei agora! Hoje nós temos aqui liberadas a Joyce Bernardo, que está na gravação do seu CD, que já já vai chegar aí. E Neide Pires, que está desfrutando suas férias no Caribe. Brincadeira! Se ela está de férias, ela está. Se ela está no Caribe, não sei se ela está de férias, ela está. Mas olha só, a ausência dessas queridas, elas realmente fazem parte de tudo aqui junto com você. E hoje com a gente, assim, muito, muito, muito bem convidada, e, assim, queridíssima Thalita Smith, que está com a gente hoje aqui. Essa advogada linda, maravilhosa! Muito obrigada, muito obrigada. Estou agradecida. Querida, bom demais tê-la aqui. Obrigada, o prazer é meu. A gente estava conversando sobre o perfil das convidadas desse programa, de sexta-feira, Conversa de Mulher. Aí você se encaixa, assim, como uma luva nesse perfil desse programa. Ah, muito obrigada. Obrigada por estar aqui. O prazer é meu, é sempre bom estar aqui. O bom filho a casa torna, sempre. E você sempre acrescenta, sempre edifica, você é uma bênção mesmo. Obrigada. Bom, pastora Márcia Pinheiro, que está aí, assim, super chique e elegante. Eu e Dani Zevedo. Não é? Ó, primeiro programa do ano, hein? Conversa de Mulher. Nossa! Pastora Gisela, minha querida, primeiro programa do ano, Conversa de Mulher. Nossa, maravilha. Vamos abrir bem o ano, porque o tema hoje é... O tema é quente. Maravilha. A pautazinha de hoje, ela, nossa, é muito inspiradora. Hoje nós vamos falar sobre erros, vamos falar sobre perdão e vamos falar sobre consequências. Uau! Tudo de bom, né? Tudo de bom. É legal a gente parar para pensar sobre esse assunto, essa pauta, porque quando a gente, às vezes, tem um assunto diante da gente que a gente meio que desconhece, ou até nem desconhece, mas é que ele é complicado, a gente tende a fugir, né? A gente tende a deixar assim, abandonar assim, ah, eu vou escapar por ali, esse assunto é meio chatinho, né? Porque em algum momento vai mexer comigo, em algum momento... Ah, fulano já nem tá mais lembrando também que eu fiz aqui. Então deixa, se a pessoa não tá lembrando, o que eu vou lembrar? E aí é necessário que a gente trabalhe sobre isso. Pastorinha Gisela, erros, perdão e consequências, é algo que a gente necessariamente, cada dia do ano, precisa estar pensando, né? É, são três degrauzinhos importantes e que não dá para você pular um, entendeu? Tem que viver os três e entender essa passagem de um para o outro, porque realmente vem o erro, vem o perdão, mas e as consequências? A gente tem que estar alerta, né? O Senhor nos dá essa natureza santa, quando ele morreu por nós, e essa natureza santa faz com que você saiba que você não vai errar mais, ele vai te dar forças para isso, mas e quando eu já fiz, quando eu já errei? Não vou paralisar, não vou ficar focada no meu erro, mas eu também tenho que ver que as consequências, elas estão ali, o Senhor me livrou daquele peso, né? Do pecado, já me livrou, já me perdoou, e as consequências? Elas ficam. E tem um erro por aí, assim, bem sério, né, pastora Márcia, que é assim, ah, hoje você, o seguinte, Jesus já te perdoou, perdoou mesmo, acabou a conversa, então, ah, então não importa o que eu faço, já tenho um perdão mesmo, mas não está tudo bem. Não, tem que ter muito cuidado. Que negligência é essa visão, essa visão é negligente. E uma coisa que eu acho importante é que as pessoas, elas não têm o cuidado no trato com o outro. Você fala, ah, me desculpe, me perdoe, mas trouxe dano para o coração daquela pessoa. Aquela pessoa pode estar ali naquele momento de fragilidade, e aquela palavra que você traz naquela hora, ah, falei sem querer, brincadeirinha. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente fala, porque isso pode fazer um dano muito ruim para a vida do irmão. E o nosso objetivo, como cristãos, servos, é acrescentar, é ser agente de influência na vida do outro. Se o outro errou, você viu que ele errou, você fala com ele na boa, você conversa com ele na boa, mas você tem que inspirar ele a entender o erro dele e a mostrar para ele que esse erro tem uma consequência. Ele tem que saber que tudo que ele fala, qualquer palavra que você projete, tem uma consequência. Sendo positivo ou negativo. Eu estava até pregando no domingo, e eu estava falando justamente sobre isso, que a gente não pode esquecer que nós somos um agente influenciador para o bem e para o mal. Quais são os pensamentos que você tem tido diariamente? Quais são, positivos ou negativos? Aquele que vai influenciar ou aquele que vai paralisar? Eu não quero o pensamento que me paralisa. Eu acho assim, acho que quando as nossas atitudes estão diretamente relacionadas à vida do outro, ao comportamento do outro, a gente tem que tomar um cuidado dobrado. Porque assim, o meu erro, que só interfere na minha vida, é problema meu, as consequências vão vir para mim. Agora, o meu erro, que interfere na vida do outro, é gravíssimo. Porque você não tem o direito, muitas vezes, de interferir daquela forma na vida da pessoa. Verdade. Entendeu? Então, acho que quando a gente se relaciona com o outro, não que a gente não tenha que ter cuidado com a nossa própria vida e com aquilo que os nossos erros trazem para nós. Claro que nós temos. Até porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer ter que passar por turbulências na vida, advindas de problemas causados por si próprio. É verdade. Mas em relação ao outro, esse cuidado tem que ser dobrado. Porque como a pastora disse, nós somos agentes influenciadores. O nosso papel como cristão é também cuidar uns dos outros, amarmos uns aos outros. E amar passa pelo cuidado. Passa por você ter essa sensibilidade de perceber, olha, se eu fizer determinada coisa, fulano, vai passar a ter uma visão muito ruim do evangelho. E se eu até chegar a fazer, né, Thalita? Passa a ter uma visão muito ruim daquilo que se vive. Ter esse cuidado com o outro. Exatamente. Porque eu já vi uma pessoa assim chegar para mim e falar assim, não, mas o Senhor já me perdoou e eu quero ir para o céu. Mas espera aí, mas está uma confusão enorme em volta. Então você vai ter que... É, você vai para o céu, amém, mas com aquela tranquilidade, eu não quero mais falar sobre isso. E pessoas em volta sofrendo muito. Quer dizer, precisando que ela chegasse até admitir isso. Olha, eu errei. Exato. Agora, é muito interessante que a gente, a Thalita está falando algo, todas nós estamos falando coisas muito apropriadas e relevantes aqui. E muitas vezes a gente pensa assim, e eu gostaria até de pensar com vocês o seguinte, até que ponto eu penso que o erro só afeta a mim? Aham. Mesmo que só diga respeito à minha vida. Será que em algum momento o que eu estou fazendo vai trazer um impacto no meu entorno, no que está ao meu redor? Sim. E eu estou pensando que só tem... Só... Bom, eu vou me drogar aqui, isso é um problema meu. Mas e o que eu estou fazendo, esse erro que eu estou fazendo, que impacto isso vai ter sobre a minha mãe? Isso que eu estava falando, nem a sua mãe que está te vendo drogando, e o seu pai que está te vendo tirar as coisas de dentro de casa para comprar droga, e talvez os seus irmãos que estão te vendo se denegrindo. E aí a gente precisa pensar nesse erro, nesse errar de alvo, como algo que realmente precisa ser pensado com uma coisa chamada maturidade, sabedoria. E eu acredito, acredito, eu creio porque creio que hoje vai ser um movimento de revelação na sua vida. Vai ser assim um programa, vai ser assim um culto de esclarecimento, de libertação, de aproximação, de intimidade com o Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer assim. Essa semana nós temos meditado na palavra do nosso pai, e essa palavra nos fez olhar para a forma como olhamos a vida. Nos fez perceber como é que nós estamos olhando a vida. E eu mais uma vez quero repetir para você que a forma como você olha a vida, as coisas, as pessoas, as situações, elas refletem ao que você já tem dentro do teu coração. Elas demonstram que você capturou aquela imagem, viu aquela cena, e a interpretação que você deu àquilo, A interpretação e a compreensão e o entendimento que você investiu naquilo ali, não passou apenas por esse órgão do seu corpo humano, não. Esse órgão físico. Passou por toda uma interpretação, pelo um crivo dos conteúdos do seu coração. Então, quando Jesus disse ali em Mateus, que se os seus olhos forem bons, se os conteúdos do seu coração forem bons, for um coração cheio de sabedoria, cheio de entendimento, cheio de discernimento, cheio do que Jesus ensinou, todo o teu corpo, toda a história da sua vida, será a luz. Mas se o entendimento que você tem dentro de você forem trevas, se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ou seja, o Senhor Jesus está ensinando para a gente, nessa semana, que esse ano é o ano dele. Esse ano não é o ano de Daniel, de Moisés, de Pedro, de Tiago, de João, no barquinho, no mar da Galileia. Esse ano é o ano de Jesus. É ano de olhar para ele, de encher o nosso coração dele mesmo. E isso vai afetar a nossa visão de mundo, vai afetar a nossa forma de compreender o mundo, de perceber, capturar o mundo. Sabe quando você passa por uma dificuldade? Aí, o teu comportamento é... Ah, que desespero, Deus me abandonou. Deus não está mais comigo. Ah, vou arrancar os cabelos, acabou tudo, já era. Sabe esse fatalismo? Essa forma de olhar a dificuldade dessa maneira? Ela só remete ao fato do teu coração estar vazio do próprio Deus. Está sem acionar todo o potencial da vida de Deus que existe em você. Você está deixando de acionar toda uma autoridade que você já tem em Cristo Jesus. Porque deixou o seu coração se corromper com muitas ofensas, com enganos. Então, hoje é dia, sabe, de olhar para as circunstâncias, para as situações, para as pessoas, através da lente chamada Jesus. Porque o teu coração está cheio da suficiência dele. Então, é ano de estar cheio de Deus. É ano de Deus, é ano de relacionamento com Deus, é ano de encher o nosso coração da vida do próprio Deus. Não tem mais tempo não, gente. Ou você vai olhar a vida assim, ou você vai andar de mal a pior. Não estou sendo fatalista, eu estou sendo realista com você. É hora de decisão. É hora de dizer. Espera aí, eu estou olhando a vida de uma forma equivocada, de uma forma errada. De uma forma que não é a forma que Deus escolheu para eu olhar. Lembra do Salmo 119, versículo 37? O salmista orando, Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Então, é dia de começar a encher o coração com essa verdade. Eu quero orar com você sobre essa palavra que vai encher o teu coração da visão do próprio Deus. E vai iluminar o caminho. Ou seja, vai fazer você ver esse filho corretamente. Vai fazer você ver esse marido corretamente. Vai fazer você ver a esperança onde não tem. Porque a olho nu está ali. A confusão está lá, o caos todo está lá. Mas você vai ver, porque você vai ver a partir da tua fé. Que vai afetar a tua visão de uma forma perfeita, tremenda. Crê comigo? O Salmo 119, versículo 105 é a nossa oração. Pai, nós cremos que a tua palavra, ou seja, tu mesmo, Senhor. Tu és a tua palavra. Tu és a nossa lâmpada. Tu és a clareza dos nossos olhos, que ilumina os nossos olhos, que ilumina a nossa conduta. A nossa forma de vir à vida, de tirar conclusões. Tu és a luz, o esclarecimento que traz nitidez ao nosso caminho. No nome de Jesus, no nome de Jesus, agora. O nosso coração se enche de ti, Senhor. O nosso coração vai tomar uma decisão agora, de escolher, encher, se encher da tua palavra, de ti mesmo, Jesus. Para a gente poder olhar a partir de tudo aquilo que tu já colocou no nosso coração. Isso vai trazer liberdade, Senhor. E isso vai trazer clareza. E isso vai trazer um caminho de glória, Senhor. Nós te agradecemos por essa revelação da tua palavra e pela decisão que tu nos movimenta a viver hoje. No nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Eu creio que se você ouvir o que Deus está falando com você, esqueça de mim aqui. Pensa que se essa é a voz de Deus para você, não endureça o teu coração, não. Faz realmente aí uma varredura no teu coração. E o Espírito Santo vai te ajudar a isso. Vive um novo tempo. 2016, ano de Jesus. Voltamos já. No Conversa de Mulher de Sexta-feira é o seguinte, a pauta, o assunto de hoje é sobre erros, perdão e consequências com a pastora psicóloga Gisela Xavier, a pastora Márcia Pineiro e Thalita Schmidt, advogada maravilhosa. Então, queridas, a ideia é a gente poder pensar, vamos pensar por parte? É, eu acho assim, eu estava pensando a respeito do que você falou no primeiro bloco, da gente analisar com maturidade. E essa coisa da maturidade, ela leva ao perdão, ao pedir perdão e ao perdoar. Porque só perdoa e só pede perdão quem tem maturidade para isso. Maturidade espiritual, inclusive, de entender o poder do perdão. De entender que o perdão, ele tem o poder de liberar a vida das pessoas, de libertar as pessoas. Então, assim, acho que a gente tem que ter maturidade para enfrentar os nossos erros. É, de dar a cara e falar, olha, eu errei mesmo, isso aqui que eu fiz está errado, eu fiz porque eu estava assim, assim, assim. Então, assim, você fazer uma autoanálise, descobrir, olha, eu errei porque naquele momento eu estava me sentindo dessa forma, porque eu estava pensando isso, isso e isso. Então, assim, a partir do momento que você faz essa autoanálise, você meio que já toma uma vacina para que aquilo não aconteça da próxima vez que você se sentir daquela forma, da próxima vez que você pensar algo semelhante ao que você estava pensando naquele momento que você errou. E sabe por que a gente, muitas vezes, cai no mesmo ponto? Porque esse processo que você acabou de descrever não acontece. Não, acontece. A gente prefere, não, põe uma pedra em cima. Quer ver, eu estava estudando sobre o alcoolismo. O alcoolismo é a pessoa que ela não se torna alcoolista por conta das reações negativas. É, por conta das positivas. Ela enfrenta reações tão negativas, dor de cabeça, mal-estar, tontura, constrangimento. Aí ela se dá conta daquelas reações tão negativas e aí ela evita, ela entra numa dinâmica de evitar, de não querer, de não, esse, nossa, passei muito mal. Porque houve aí um movimento aversivo que fez com que ela tomasse um caminho contrário. E quando a pessoa manipula as reações negativas ou não sente tanto, ela tem uma tendência, uma inclinação ao alcoolismo. Sim. Incrível. É, porque aí o que fica, a memória que fica maior é da coisa boa, se é que há algo nisso, da embriaguez, né? Daquela alegria, fugaz, mas... É, porque o álcool, o que ele faz? Por que as pessoas dizem assim, poxa, o álcool não é inibidor do sistema nervoso central? Aí, a pessoa diz assim, é inibidor, ah, deixa calmo e tal. Mas o álcool, muitas vezes, ele inibe a inibição. Sim. Do sistema nervoso central. Aí a pessoa fica extrovertida. É, eu entendi. Entendi. E aí traz esse prazer. A gente tá falando exatamente disso, por quê? Por conta do erro. Quando esse erro não é visto... Encarado, né? Constatado. Eu acho que a constatação, ela tem que acontecer. Mas eu acho hoje, pastora, que as pessoas estão muito nessa capinha colorida. Ninguém quer enfrentar, ninguém quer constatar. Eu errei, eu vou assumir, eu vou pedir perdão. Justamente o problema é esse, ele não assume que é. A gente vai clareando, olha, você já tá num passo estranho. Você tá numa rota que você já tá ficando... Não, ele nunca diz que não. Não, não, não. Não, mas eu controlo. Eu paro quando eu quiser. É a frase que mais se ouve de qualquer pessoa que é dependente de qualquer coisa. Seja de bebidas, seja de droga ilícita, de cigarro ou de remédio. Porque também tem o vício em remédio. Tem o vício em um monte de outras coisas. Tem o vício em pornografia, tem o vício em várias outras coisas. E a maioria das pessoas que tem algum vício, alguma compulsão, elas falam isso. Não, mas eu controlo isso. Eu paro quando eu quiser. Quando eu quiser, eu consigo parar. E já é meio caminho andado. A cura já começa na hora que você admite. Na hora que você admite. Realmente eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho. E aí, muitas vezes, quem faz tratamento do alcoolismo para as pessoas alcoolistas, existem medicações que elas induzem a efeitos negativos e efeitos aversivos no corpo para ela parar. Então, muitas vezes, é necessário, às vezes, acontecer de você constatar. É necessário. Eu acho que é um pouco... Há uma linha tênue aí entre viver a necessidade do sofrimento para o aprendizado e ficar ali no remoer o que é problemático, o erro. Existe uma posição aí que ela precisa ser vista com clareza. Sim. Então, assim, o erro tem que ser visto de que maneira? De uma maneira assertiva. Sim. De uma maneira em que tenha realmente a intenção, a motivação para o crescimento. Sim. Porque se ela tiver uma motivação destrutiva, aí vai ser complicado. E eu acho assim, a gente... Essa coisa da maturidade também, de analisar com maturidade. A pessoa, quando ela tem maturidade para fazer essa autoanálise, ela tem a capacidade de pedir perdão, não só da boca para fora, mas de verdadeiramente arrepender-se do que fez. E arrependimento é mudança de mente. Sim. O arrependimento gera uma mudança de mente, porque é diferente do remorso. Não adianta você olhar para o erro que você cometeu e falar assim, ai, mas fulano ficou tão chateado comigo. Oh, coitado do fulano. Nunca mais farei isso. A primeira oportunidade que você tem, você faz. Na curva, já estava dizendo. Porque isso é remorso. Na curva. Isso é remorso. Remorso não te faz mudar de direção, não te faz mudar a sua mente. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Eu acho que isso tem que ser foco, inclusive, das nossas orações. De pedir para Deus que o Espírito Santo de Deus revele para nós esses nossos erros, de forma que a gente possa realmente se arrepender deles. E quando vai para o caminho do perdão, quer dizer, você já tomou essa decisão. Você só vai para o perdão também, mas é um caminho muito espiritual. É maturidade, sabe, de intimidade com o Senhor. Porque quem vai te dar condições para perdoar é o Senhor. Porque eu não tenho. Não tenho essa condição. Tem que estar cheio dele. Mas eu tenho que querer, eu tenho que escolher. Eu escolho perdoar. Sim. Entendeu? E aí, pronto. Aí o caminho vai. E hoje está. Agora, a gente geralmente prega, né, pastor? A gente prega até só erro, né, e perdão. E a consequência. Isso que eu estou achando maravilhoso hoje. Porque se para aí, entendeu? E aí fica aquela coisa de pecados. Meus pecados são perdoados de hoje, de ontem, de amanhã, de tudo isso aqui. E aí, então, eu posso perdoar, porque já está tudo perdoado. Mas aí nós temos que trazer também para uma outra realidade. Por exemplo, a gente está falando de uma maturidade que nos leva a uma maturidade espiritual para isso. Mas tem pessoas que não têm essa maturidade espiritual. E que a gente também precisa ajudar essas pessoas a entender que o posicionamento dela diante de um erro, diante de uma fala mal colocada, diante de uma palavra mal colocada, pode neutralizar uma família inteira. Sim. Por causa daquele erro. Ah, e como fazer essa pessoa entender que esse erro tem uma consequência grave ao redor dela? Só orando pelo Espírito Santo e tentando mostrar para essa pessoa, olha, você errou, assume que você errou. Porque às vezes a pessoa erra, pastora, quer até se consertar, mas não sabe como. Eu estou falando de famílias que ainda não conhecem o Senhor por completo, mas que são parte da nossa família também. E a gente precisa dizer o seguinte, que tudo que a gente está falando, ela vai dizer, ah, porque a gente está aqui, isso aqui tem completa base bíblica. Isso. Porque, por exemplo, Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, ele fala exatamente do que a Thalita colocou, do remorso e do arrependimento. Ele fala de uma tristeza segundo Deus, que produz metanoia, não é? Que produz aquele movimento de quebrantamento no coração e de ver que o erro foi algo assim, realmente complicado, que não deve ser repetido, que vai trazer um desdobramento e consequências na vida dos outros e na sua própria vida. Esse é o movimento de Deus, é a tristeza segundo Deus, que vai deixar o teu coração maleável para Deus trabalhar. E tem a tristeza segundo o mundo. Exatamente. É só ler 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Essa tristeza segundo o mundo, o que ela é? Ela é o remorso. É o remorso. É aquela, não vou fazer mais, não vou fazer mais, mas não fala mais isso. É só aquele pesozinho na consciência. É só aquele pesozinho na consciência. Aquele estado de culpa. Fiquei com aquela culpa, com aquele peso na consciência, não devia ter falado aquilo para o fulano. Você já falou isso. E culpa não te leva a lugar nenhum, como é uma cadeira de balão. Vai para frente, vai para trás e não sai do lugar. Exatamente, nem hora do mar. Exatamente. Vai embora, vai embora, vai embora. A culpa não te faz crescer. Isso. Agora, é legal a gente pensar assim, o erro e a graça. Sim. A graça de Deus, ela não é um cheque em branco, como a gente já falou aqui para você, que te libere de qualquer coisa e a vida vive um oba-oba. Não é nada disso. A graça de Deus, ela te capacita a que você viva triunfando sobre todos os hábitos destrutivos. Então, quando você errar, não fuja disso. Sim. Considere, veja, se fortaleça com toda a capacitação que você tem da vida do próprio Deus, para estar diante do seu erro, de cabeça erguida, como um santo, que está aprendendo a pensar como santo, a falar como santo. Agir como santo. Exatamente. Exatamente. Um santo, ele não fica batendo o peito, ah, eu sou um pobre, miserável, pecador. Não, eu sou santo e por isso tenho maturidade. Sim. E capacitação espiritual diante do que eu errei. Exatamente. Porque eu preciso aprender. E não vou mais cometer esse erro, porque isso não faz parte da minha nova natureza. É verdade. É a vida de Cristo em mim que vive agora. Então, eu não vou mais cometer esse erro. E quando a gente entende, Thalita, que quando a gente peca, quer dizer, errou o alvo, em primeiro lugar, se eu erro o alvo em relação a você, mas não é você que eu estou primeiramente magoando, é o meu Deus. Quando isso cai também, essa ficha, ai, Senhor, eu não posso fazer isso, entendeu? Então, te traz de novo, te remete de novo a essa posição de santo. Não, minha natureza é santa e eu vou resgatando. Sabe o que eu acho lindo que o santo, ele aprende? O santo, quando a gente está colocando aqui, ah, vocês então são santas, é, como se a gente se colocasse num patamar de uma conquista nossa. Não, querido. O fato de nós assumirmos que somos o que a natureza de Deus nos fez ser santas, é exatamente a submissão, a certeza, a prontidão, a confiança de entender que somos santas pelo que Jesus fez. Eu não fiz nada para isso. Eu não fiz nada para isso. Então, assim, o mérito é dele, a glória é dele, eu tenho a natureza dele, portanto sou o que ele é. Então, assim, e isso não me coloca num lugar, num pedestal, porque no reino em que eu estou, só existe lugar para um reino, que é Jesus. Então, portanto, eu só sou o que ele me fez ser. E isso não me coloca numa posição de orgulho, me coloca numa posição de humildade, de certeza de que ele é o que ele é. Então, assim, o fato da gente saber e entender e se apropriar dessa verdade, de que somos santos, porque ele nos fez assim quando nós o aceitamos, recebemos ele como salvador e isso nos deu o direito de sermos filhos e filhos, isso só te capacita a triunfar sobre todas as coisas que o tempo todo estão fazendo você perder o álcool. Verdade. É só essa, é a grande diferença, é simples assim, né? Difícil não é assim. Exatamente. E isso me fez lembrar até um exemplo que o pastor Fragali deu uns domingos, acho que foi no domingo, não sei se é no domingo passado, no outro, anterior, que ele falou, quando ele entrou no exército, ele fez o concurso para ser médico do exército. Ele entrou no exército, passou na prova, é, que ótimo, passei na prova, foi se apresentar. Chegou lá, mandaram ele entrar numa sala, olha, entra naquela sala, vão cortar o seu cabelo, corte militar, não sei o que, você passa aqui, pega a sua farda, ele foi, cortou o cabelo, passou, pegou a farda, vestiu. Naquele momento, ele já era tenente do exército. Aí, mandaram ele para o stand de tiro, ele nunca tinha pegado numa arma da vida. Ele não sabia atirar, ele não sabia o que ele estava fazendo, não tinha a menor noção, sabe, aquelas coisas assim, mandava, sabe, posição de sentido, não sabia o que que era, não sabia bater continência, não sabia fazer nada, mas ele já era tenente do exército. Ele foi aprendendo aos poucos, conforme ele foi fazendo as aulas da academia e tal, não sei o que, ele foi aprendendo todo o código militar de conduta. Mas, o fato dele não saber, não fazia dele, no momento que ele entrou, não ser tenente. Sim. Ele já era tenente. Ele já havia tomado posse do cargo dele como tenente. Ele só estava aprendendo a agir, a falar, a se vestir e... como tenente. Assim, a vida daquele que aceitou a Jesus. Exatamente. Que, pela natureza de Deus que ele inaugurou dentro da gente, muitas vezes não sabe como é que um santo fala, como é que um santo age, como é que um santo pensa, vai errar o alvo várias vezes. Mas tem essa natureza do próprio Deus que é, que está em você para te levar a esse conhecimento. E outro exemplo que ele dá também, em relação a isso, que eu acho interessantíssimo, é que ele diz o seguinte, você faz bolo, não faz, na sua casa, quando você quer, você faz um bolo para tomar um café, eu faço um bolo, eu posso fazer um pão, porque eu faço um bolo na minha casa, de vez em quando, eu sou boleira, profissional, eu vendo bolo, não. Porque eu faço um pão na minha casa, de vez em quando, para receber uma visita, eu sou padeira, não. Então, por que eu peco de vez em quando? Eu sou pecadora? Não. Eu sou santa. A minha natureza pecaminosa ficou para trás. Quando eu aceitei o Senhor como o único suficiente salvador da minha vida, eu reconheci que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por mim foi suficiente e que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu amo essa palavra, Jesus suficiente. Ele é suficiente. Suficiente, eu amo isso. Ele é suficiente. Ficou para trás aquela velha natureza. Você tem agora a nova natureza, a natureza de Cristo em você e a natureza de Cristo é santa. Agora, é importante a gente saber que é exatamente essa natureza que te faz ver o erro de uma forma muito melhor. Exatamente. Você, por exemplo, até disse aqui, por exemplo, você mentiu. Aí, você chega e diz assim para o Senhor, Senhor, eu menti, eu menti, eu menti, eu sou uma mentirosa, eu menti, eu menti. Peraí, pensa assim, Senhor, eu menti e tenho total noção da situação desse erro, esse desfocar, esse errar o alvo e sei que o fato de eu ter mentido vai comprometer fulano, beltrano, ciclano. Eu vou tentar refazer todo esse caminho e eu te agradeço porque o Senhor já me perdoou e me capacitou para estar diante das consequências. Sim. De uma forma mais honrada. Exatamente. Inclusive, ele vai te dar sabedoria também para consertar o seu erro. Isso, isso é uma forma, isso é ótimo. Olha a maneira de pedir perdão. Sim. Uma maneira em que você percebe, né? Senhor, eu te agradeço porque eu sei que Tu vais me fazer lidar com as consequências com a mente restaurada, com a mente que vai lá, vai insistir. O nosso pastor estava pregando sobre isso, vou até enfatizar que ele disse que o seguinte, que a consequência é assim, você vai dar um murro, aí, ah, me perdoa, tudo bem, te perdoa, mas agora eu vou estar andando de frente, eu vou estar de olho em você. Porque é natural que haja o dano do erro, agora a gente não quer saber do dano do erro, não. Teu irmão ficou ferido, então Deus te capacita com as condições e os meios de estar diante das consequências. Márcia, eu errei contigo e você, olha, me machucou, me magoou, me dá um tempo porque eu estou brava. as consequências é essa, ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar, eu vou dar uma pausa em você aqui, ou então eu vou dar um delete aqui em você, ou então eu vou te moguear. Mas é. Ué, mas a gente tem que ter sabedoria pra, ah, eu pedi perdão à pastora Márcia, mas ela que não quer. Isso, aí começa a falar, porque você que não quis, ela que não. Pois é, mas aí a gente também tem que ter maturidade pra entender o seguinte, você errou, você tem que ir lá pedir perdão e o outro não obrigatoriamente vai te perdoar e você tem que saber lidar com isso. Isso, e tem que saber. Tem que saber mesmo. Agora, por que é que você... Ele tem o direito, ele não é obrigado. Perfeito. A te aturar. Por que é que você tem que ter maturidade de saber lidar com isso? Porque você precisa não errar mais. Se você, se for facinho desse jeito, se você não entender e não compreender o dano que você causou, pode ser que toda essa facilidade faça você repetir numa graduação muito maior. Exatamente. Então tem que sim, agora errou? Então agora tem que ter paciência, consideração, tolerância, resiliência, resiliência de... Pastora Márcia, não quer falar comigo hoje não? E compreender o outro também. Me bloqueou, mas ó, ó, tô aqui ó, tô esperando. Tem que compreender o outro, tem que saber que o outro é ser humano, ele ficou chateado com o que você fez, ele tá provavelmente machucado com o que você fez. Tem que saber entender o outro, se colocar no lugar do outro. Dá o tempo que o outro precisa. Dá o tempo que o outro precisa. Respeitar, né? E mais do que isso, ai, porque a gente, às vezes tem isso, né? A gente vai lá, pede perdão, o outro não quer te perdoar, tá vendo Deus? É. O fulano não quer me perdoar. É por isso que eu não queria ter ido. Aí é tipo, Deus castiga ele agora, que ele não quer me perdoar. Gente, não é assim. Sabe o que eu acho que Deus fala com uma criatura dessa? Deus fala assim, quer uma chupetinha? Quer uma? Porque é uma criança. É uma criança. E a gente tem que saber entender o seguinte. Ah é, ou então, ou então, ou então, prepare e leva, Senhor. Prepare e leva, Senhor. Exatamente. Exatamente. É só uma brincadeira. A gente tem que saber entender que se você foi lá e pediu perdão e o outro não quis te perdoar, isso não é mais problema seu. É certo. Você pediu perdão, o fulano não quer te perdoar, Deus vai tratar isso com ele. É, o fato de não ser problema seu, você precisa só ter uma maturidade para entender assim, ah, ele não quer me perdoar, não é mais problema meu? E aí, então, entendeu? Te vira. Eis que te digo. Não, claro que não. Não, eu sei que você não está dizendo isso, mas eu estou falando assim, aí você inventa aquele versículo seu. Eis que te digo, te vira. É. Então, essa não é, esse não é o chamado de Deus para as nossas vidas. Exatamente. É assim, a consequência precisa ser algo compreendido. Você precisa agora, na proporção da cratera que o dano causou, você precisa agora ter condições de chegar lá e saber que aquele buraco todo precisa... Pastor, eu me lembro de uma experiência que eu tive com uma amiga que não era cristã. E eu consegui conversar com ela sobre o adultério, que eu estava vendo que ela estava entrando numa rota muito errada, mostrando as consequências ali em relação aos filhos, a vida dela, a família, o próprio marido, que era ali na questão, e ela tomou outra rota por causa disso. E depois ela foi entendendo a parte espiritual, que aí eu fui trazendo esse embasamento, mas de início ela não entendia nada, mas ela se posicionou, até pelo legado espiritual que ela ia deixar para os filhos. Claro. Até essa consequência, essa legalidade do inimigo entrar e fazer os filhos repetirem a mesma história. Ela ficou prestando atenção e depois aí eu fui entrando com a base bíblica, mostrando para ela como que aquela conduta dela, ela ia, sabe, quebrar toda uma lieta. E sabe o que acontece, Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, ele fala sobre o cão que volta ao vômito e a porca que volta ao chiqueiro, à sujeira. Por quê? Por conta da natureza. Sim. O que faz a grande diferença é a nossa natureza. A nossa natureza. O nascido de Deus, ele vai, ele vai, ele vai lá na consequência e ele vai trabalhar isso e ele não vai retornar ao vômito porque não é da natureza dele. Não é da natureza dele. É verdade. Ele é e ele sabe qual é a natureza dele. É muito lindo, né? Quando você vê que a pessoa reconhece essa natureza e você vê o agir de Deus movendo, trazendo as coisas todas para o lugar novamente. Isso não significa que você vai esquecer o que a pessoa fez. Você não vai esquecer. A pessoa fez, trouxe um dano. Eu vi uma situação que a pessoa trouxe um dano para mim. Eu perdoei aquela pessoa. Amém. Não convivo com essa pessoa, mas fui me retratar e a pessoa não quis se retratar. Aí o que acontece? Eu falei, Senhor, eu fui lá me retratar. Se essa, a hora que a pessoa chegar, eu vou estar pronta para receber essa pessoa de braço aberto. Querendo ela se retratar comigo hoje ou não. E o melhor a se fazer, eu acho o seguinte, Senhor, eu vou lá pedir perdão para o fulano. Senhor, toca no coração do fulano. Ensina o fulano a me perdoar. E eu também vou levar um presente para o fulano. É, porque uma vez eu errei com a minha vizinha. Eu errei com a minha vizinha. E eu fui grosseira. E o Espírito Santo, a natureza de Deus em mim, não combinou com aquilo. Aquela atitude não era, não combinava comigo. É que nem uma roupa que não foi feita para você. Não combina. Aí eu fui. Ah, vou pedir perdão, Senhor. Não, 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 não. Vou te dar ideias. Você tem a minha mente, mente criativa. Ela gosta de planta. Vai lá, compra uma planta linda para ela. Aí quando eu fui na loja comprar a planta. Ah, essa aqui é muito cara. Não, 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 não. Vamos direito, filha. Você pode. Você consegue. Comprei a melhor que tinha. Levei na porta dela. Cheguei com ela. Falei assim, olha. E aí isso, tudo regado em oração. Eu errei com você. Eu não fui o que você merecia. Você merecia carinho, amor, consideração. E eu fui ríspida. Eu fui indelicada. Eu não fui educada. Você me perdoa. Sabe o que ela fez? Ela falou, meu Deus, existe ainda a solução para esse mundo. Ah, olha. Me abraçou, me beijou. E agora todo aniversário dela, ela quer que eu vá. É verdade. Errar, a gente erra. Mas vamos fazer direito. Vamos consertar direito. Com certeza. E Deus vai te dar a estratégia de consertar, a forma de falar. Sim, sim, vai sim. Ó, todas as vezes que fatos marcam a nossa vida, a gente quer sempre compartilhar com você. Dá uma olhadinha. Bom, já nesse início de ano, aprendi muitas coisas. Já aprendi que você tem que passar pela situação. Às vezes você pensa que sabe como é a dor do outro, como é que ele está sentindo, mas não sabe, não. É só quando a gente vive realmente. E eu sei que os filhos passam por vários voos, né? Vários desmames. Tem o desmame da primeira dormida fora de casa, né? Eu escrevi isso no Face esses dias. E até um texto de Rubem Alves que fala sobre isso, que eu gostei muito, que tocou o meu coração. Então, a gente vai fazendo, né? A primeira dormida fora, a primeira viagem. Mas chega um dia que você não vai ter aquela importância, aquele destaque. E a minha filha casou, mas morava perto de mim. Então, a gente tinha sempre aquela ligação. Eu não senti tanto. E vi a mãe sofrendo por causa disso. E ajudo pessoas nessa saudade. E eu vou me prender a provérbios quando diz que o Senhor, o homem pode fazer todos os seus planos. A gente faz os planos, mas quem vai dirigir os nossos passos é Ele. E Ele muda os passos. Então, de repente, agora, nesse início de ano, ficou fechado com a minha filha, e o meu genro ia morar fora do Brasil. Gente, pensei que não ia sobreviver. Porque no início estava tudo muito bem, mas depois eu fui sentindo, sentindo. Mas foi necessário, porque desde setembro estava marcada essa viagem. E o Senhor a preparou espiritualmente também, emocionalmente, a minha, a ela, a família. E olha, não foi fácil. E eu percebo assim, que não precisa um filho nosso sair do Brasil, como é a minha, para a gente poder realmente recolher as nossas asas, né? E começar a aprender a amar à distância, a bater palma de muitas coisas que ela vai conquistar, ela e meu genro, de longe, né? Claro que eu vou fazer um sacrifício para vir visitá-la, né? Mas eu quero falar uma coisa para você que é mãe, que hoje você ainda está podando as asas do seu filho. Você, Deus te deu os teus filhos, para que você pudesse ir longe monitorando. Vamos aprender isso desde pequenininho, para não ser tão forte mais tarde. Então, põe isso na sua cabeça. Olha, o Senhor não é suficiente para nós? É assim que a gente tem aprendido. Então, você vai dar uma folguinha para os seus filhos, folguinha para as suas amigas, folguinha para o seu marido, não exija tanto, porque o Senhor diz que Ele que dirige nossos passos. Então, tem hora que sai fora. Porque, inconscientemente, já está provado que a gente programa a vida dos nossos filhos. Então, se você, de repente, alguma coisa saiu fora, ele fez algo, partiu por um caminho, ah, eu queria tanto que ele fosse uma outra profissão, ou queria tanto que ele fizesse esse colégio, mas deixa, porque o Senhor é o que vai dirigir o espaço. Eu programei tantas coisas, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu perdi o controle agora. Eu perdi literalmente. Ela vai estar longe de mim. Mas o Senhor fala que Ele que está no controle. E eu saí da zona de conforto, ela também, para que ela pudesse crescer. Então, eu creio que você vai aprender bastante com essa palavra, com isso que eu vivi. E só a gente vivendo mesmo, para poder passar para você como foi. Mas sobrevivi, estou aqui, estou feliz. e eu tenho certeza que você também vai vencer. Então, agora, aguarda um pouquinho, a gente vai para o nosso break, a gente volta já já. Voltando com o nosso espaço, tudo de bom, né? Tudo de bom. Agora, nesse espaço feminino, nós somos mulheres da palavra. Então, tudo que a gente está falando sobre perdão, sobre erro, sobre perdão, sobre consequência, assim, tem a ver com o alimento da palavra. Então, não é para você, não. É a começar da gente. Não é só para você. É do pão que a gente tem comido, tem sido tão bom que a gente parte com você. Tipo assim, nossa, que fruta maravilhosa. Prova um pouco, está muito bom. O ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo. Amém! Então, quando a gente fala, nós somos as primeiras a escutar. É verdade. Por isso que a gente, quando está fazendo um trabalho terapêutico, pergunta à pessoa, você está ouvindo o que você está dizendo? Porque esse ouvido, esse ouvido mais perto da nossa boca é o céu. Você está se escutando. Aí você leva aquele sujo. Ai, eu falei isso. Uau! Você descobre o que você mesma disse. Coisa boa demais. Ó, já que somos as mulheres da palavra, vamos para os nossos versículos? Vamos. Então, temos aí, é claro que a gente, assim, a gente prepara aqui para você algo que faz sentido para a gente. Verdade. Né? Ah, você trouxe um versículo, pastora Márcia, trouxe um versículo, pastora Gisela está ali, trouxe um versículo para você. Não. Passou pelo que influencia e fez sentido para a gente. Não é isso? Letícia, qual é a ordem dos fatores que altera total produto? Muito bem. Pastora Gisela. Vamos lá, está em provérbios. quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 28, versículo 13. Esse confessar aí passa por aquela dinâmica que a gente colocou aqui, que não é de ficar, Ai, eu menti, eu menti, eu menti, eu menti. Vai ficar dizendo o que você fez. Pá, mentir. Pá, mentir. Pá, mentir. Não, 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 olha. Minha culpa, minha máxima. É, minha culpa, minha máxima. Pai, eu errei, eu menti. Falei o que não devia ter falado. Sei das consequências, vou atrás disso, me capacita, me corrija. E eu te agradeço pelo teu perdão que já existe e por toda a tua capacitação que já existe. Até se essa pessoa não receber, me receber de volta. Verdade. Não é? É por aí. É por aí. Agora, pastora Márcia. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Uau! Eu adorei esse versículo. Olha o critério do perdão. É. Não é como você perdoou, é como ele te perdoou. Como ele, né? Você tem que amar como ele te amou. Perdoar como ele te perdoou. O critério é dele, porque foi ele que falou pra isso. E é ele quem capacita. Porque humanamente você não consegue com as suas próprias forças. Não só ele. E sabe a palavra suportar aí, o que ela, no desdobramento do entendimento, do original da palavra tem a ver, não é do suportar do tipo assim... Estou suportando. O suporte da parede. Exato. É isso. Esse apoio. Sim. Então, esse apoio. 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 Coisa boa, né? Talita, o seu versículo. O meu versículo. Está em Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. É o amor. É o amor. É. E Deus é amor. Ele é o amor. E a lei de Deus e a lei do reino é a lei do amor. Verdade. Gente, nós somos complicados mesmo, mas o seu é muito simples, né? Nossa, demais. Eu estava falando no outro programa aqui, que é o seguinte, que a simplicidade de Jesus choca, gente. Choca. É, verdade. Choca. Completamente. Ó, perdoa. Simples assim. Como eu te perdoei. Pronto. Acabou. Exatamente. É fácil assim. Mas o ser humano... Aí você diz assim, mas só que como, como eu vou entregar... A Kelly estava cantando aqui, né? Tudo eu entregarei, tudo eu entregarei. Como é que eu vou entregar isso? Como é que eu vou entregar esse perdão? Peraí, peraí. É simples. Você tem que entregar, sabe por quê? O que é que é teu? Não tem nada teu? Ótimo, né? Simples assim. Exatamente. O que é teu? Lindo, 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 lindo. Para você ter medo de entregar. É dele. Das mãos dele você recebe, e das tuas mãos você devolve. Você não tem nada teu mesmo. Você vai perdoar, vai usar que perdão? O dele. Sim. Vai perdoar o seu? Você não tem perdão. Você recebeu o perdão. Exatamente. Lindo, muito lindo. É simples, Deus é descomplicado. É a gente é que complica, na maioria das vezes, é a gente que complica. A gente é que tem mania de fazer as coisas da forma mais complicada sempre. É. Mas Deus é muito simples. 2016, ano de Jesus. Ano descomplicado. Amém. Porque é o ano dele. Amém. Glória a Deus. Voltamos já depois do intervalo sem crise. Sem complicação. Ó, o ritmo feliz do último bloco. Hoje estamos no último bloco, por isso, felicidade completa, absoluta, brincadeira. Tão bom estar com você. Você que faz aniversário hoje, está com a gente. Felicidades. O texto fala da lâmpada, que é a lâmpada do Senhor, que é a palavra dele, e ele é a palavra que ilumina os seus passos, e luz, e clareia o seu canal. Salmo 119, versículo 105. Felicidade. Agora deixa essa música aí, Daniela Azevedo, por favor. Por favor, não tire essa música, porque é assim, nesse clima, que a gente vai encerrar esse programa. Falamos de erro. O pastor de Deus está já no rito. Falamos de erro, falamos de perdão, falamos de consequências, mas naquele violino triste... Negativo, só no som! Nem subiram o som. Não subiram o som. Vai soltar o patento. Eu pedi o Nilson, Nilson. Cadê esse operador de áudio? Jesus preparou e levou? Cadê ele? Está vivo? Já saiu? Tocou o sinal, ele saiu. A professora nem deu a... Não. Olha, esse final de semana será uma bênção, viu? Cheio de Deus, de conhecimento do Senhor. E não esquece de ir para a igreja. Com certeza. Beijo! Beijo! Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.